Estamos de volta com imagens ao vivo do lançamento da 38ª edição da Oktoberfest. Olha aí, ó. Nesse momento acontece o lançamento, autoridades acompanham o lançamento desse evento tão importante para a Santa Catarina que acontece esse ano de 16 de setembro a 3 de outubro. A reportagem completa sobre o lançamento da Oktoberfest, você acompanha no Santa Catarina no ar amanhã cedinho. Claro, todas as informações também no nosso portal de notícias e na nossa programação e no nosso telejornais de amanhã. É com essa imagem dessa festa linda que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, te convidando para acompanhar.